É isso aí galerinha, vamos fazer nosso salto aqui na Queda Livre, hoje tem uma maluca aqui comigo num grupo hiper legal, Jéssica, você está preparada de verdade? Não! Você está de paraquedas, Jéssica? Não! Você é muito corajosa, eu só salto de paraquedas, mas você só tem um danger aqui, você sabe o que quer dizer danger? Na realidade é danger, quer dizer de vista assim francês. Jéssica Jéssica O pessoal, mandou! Você que eu dei! Curtiu! Para de baixar o óculos! Pode relançar o outro. Fez a pudeita. Sano, eu porque eu acho! Concordo com o cinco de três segundos. O que você achou? Tudo de bom! Eu monto mais! Perfeita a gente! Vai entrar no site e nos recomenda? Qual você teve? Galera, essa Jéssica faltou na Queda Livre, arrebentou e estamos aí! Tchau, venga!